O Palio Prata capotou no canteiro central da BR-316, em Ananindeua. Dos três ocupantes do veículo, dois ficaram feridos e precisaram ser socorridos pelo pessoal do SAMU. Os dois estão em situação grave no Petropolitano. Falaram pra gente que foi o Macombi que passou na frente deles, ele perdeu os equilíbrios e voou pro canteiro. Este rapaz, o único que não se feriu no acidente, disse que foi tudo muito rápido e que o irmão dele foi quem sofreu mais ferimentos. Meu irmão foi cuspido do carro, um amigo ficou desacordado de trás. Eu me segurei no banco porque... me segurei no banco. Meu irmão tá com as suas cortadas, quebrou os dentes. A polícia militar isolou a área até a chegada dos agentes do DETRAN. Até o final da madrugada, ainda não se tinha notícias sobre o estado de saúde dos feridos no capotamento.